Oi gente, comecei num vlog no elevador, sextou, cheguei em casa agora, acabei de buscar uma comprinha que eu tava louca querendo e eu surtei vocês no Instagram e me surtei sozinha, cheguei em casa e mostro pra vocês, peraí, vamos subir aqui Ai, cansei, sério, o ônibus não parou no ponto que eu desço, sabe, ele posta no ponto, é uma humilhação muito grande, né gente ninguém merece, ai eu andei bastante, enfim, resolvi gravar um vlog essa semana, esse fim de semana porque vou mudar o meu visual, provavelmente vocês viram no título e estou com essa trancinha fofa vou dar uma claredinha nessas mechas, dar uma iluminada maior e é isso, eu comprei um tênis que eu tava louca atrás, vamos ver eu nem vi, não provei, eu só queria e como eu vou ver já semana que vem, no sábado que vem, daqui a uma semana e amanhã eu vou ficar o dia inteiro nessa função de salão, eu não ia ter como comprar e aí eu tava ansiosa também pra usar, porque eu sou assim, gente, quando eu penso numa coisa e não tem um santo que tira da minha cabeça gente, olha que lindo, sério, não dá nem pra ver, calma, olha, ele é da Zats, ele é tão branco, não dá nem pra ver ele é da Zats e ele tem uma plataforma assim, altinha, e eu queria muito esse tênis, eu tava surtando porque ele é super estiloso, ele é inspirado no modelo Buff, da Buffalo ok, já veio um pouquinho machado, a pessoa repara aqui no meu roxo, mas tudo bem sério, ele é muito estiloso, eu paguei 174, mas a entrega que eu queria que entregasse hoje, porque eu sou dessas e que eu já quero usar amanhã já, pra ir no salão, me arrumar e, enfim, eu comprei no site da Zatine, quem tiver afim, amanhã eu coloco o link aqui depois no YouTube e é isso, meu povo, agora eu vou provavelmente tomar um banho, assistir uma série, hoje eu não vou no crossfit porque eu não fui a semana inteira e eu odeio quebrar a semana, então não vou e eu vou provar o tênis agora pra ver se ficou legal pera aí, gente, ignora os chinelos, mas ele é muito fofo eu já amei aqui esse look que eu tô eu já imagino vários lookinhos no love gente, acabei de tomar um banho o Bruno já tá vindo pra casa graças a Deus não é bom tomar banho, estou aliviada e eu ia falar um negócio pra vocês mas eu esqueci já já eu lembro e por enquanto é isso, tô de pijaminha aqui só curtindo a preguiça daqui a pouco ele chega em casa e aí eu mostro pra vocês se a gente for fazer alguma coisa ainda tá cedo e é isso gente, tomei banho e mostrei pra vocês olha quem tá ali e aí, meu gente? chegou em casa e aí, gente, sério, esse carro desse homem foi decidir ter som toda hora tem problema na bateria eu acho que já mostrei uns 10 vlogs eu acho que deve ser o terceiro ou quarto terceiro ou quarto vlog que eu falo da bateria do carro é, já é um trem que já tá acostumado mas ele fez aqui uma liguinha pra melhorar a bateria o Bruno já tá aqui hoje a gente vai sair então é bom que eu mostro pra vocês e os amigos dele hoje foi o último dia dele do estágio da bio o último dia do estágio aí ele não vai ficar mais então o pessoal quer fazer uma despedida quer tudo se despedir e curtir e aí acho que a gente vai sair aí eu mostro pra vocês ainda bem que esse carro funcionou, gente, sério ficar sem carro é uó amor desistimos de sair, né? desistimos a gente vai sair amanhã vamos sair amanhã vamos comer alguma coisa aqui em casa e vamos lá resolver a função do carro vai ali tentar ligar pra desligar a bateria dele antiga é uma função boa sorte, vida valeu e a gente decidiu ficar em casa porque meu, até eu me arrumar, gente é uma função da porra e aí o grupo que mozinho meu Deus que isso filho da a função ia demorar muito pra me arrumar e tal e também porque o grupo dos amigos dele da academia que quer fazer uma despedida eles não tão completo tipo um, dois quer ir três não quer e assim pra gente não ficar saindo de picada tem que sair todo mundo de uma vez, né? tem que armar um negócio mais bem feito resumo vou fritar uns de pastel pastelzinho que eu fiz aqui fiz um dia desses um pastel, gente maravilhoso e fritarei pra gente jantar sério minha sobrancelha tá assim horrorosa preciso muito tirar e é isso bom dia bom dia, gente não sei se todo mundo acordar cedo nessa casa né amor? agora é nove horas da manhã nove e dez eu vou tomar um banho e me esforçar pra gravar um vídeo já sair maquiadinha daqui pro salão falei pra vocês que eu vou no salão do Ed, né? eu vou arrumar meus cabelos e aí eu quero já gravar um vídeo pra ficar pronto e também porque eu tenho muito conteúdo pra poder fazer esse fim de semana eu preciso preciso fazer todo o tempo que eu tiver pra gravar eu vou ter que gravar e é isso, gente vida corrida minha sobrancelha tá péssima já falei pra vocês que iria muito fazer tá difícil e é isso o Bruno vai lavar louça, né amor? tô vendo a louça daqui, gente que bagunça odeio quando usa coisas grandes você também, né? a gente é pouca gente e faz umas louças gigantes a inteira ah, eu sou filha da minha mãe isso aí é culpa que eu sou filha da minha mãe eu uso muita coisa grande ferro tudo a minha mãe, ela faz uma louça também que só Deus tipo eu uso muita coisa pra poder fazer, sabe? tipo, vários potes não consigo ser compacta e mesmo porque a gente vive, né amor? eu cozinho, você também sim então não tem como fazer pouca louça, gente só faz pouca louça quem pega do pote põe no prato e esquenta e come é, eu tenho pouca louça e é isso agora eu vou tomar um banho e conforme for passando ai, sol refletinho que dia, hein? eu amo quando tá um dia assim bem bonito e é isso, meu povo vou tomar um banho agora opa aqui gente, tomei banho tô aqui, ó na gravação câmera com câmera e é isso ai, tô me maquiando aqui gravando pra vocês agora nove e pouco da manhã como eu falei eu vou aproveitar pra gravar pra ir pro salão e ai já fica um conteúdo filmado gente, ó fiz essa make tava tomando café ali com amarelo usei meus produtos favoritos nessa maquiagem e agora eu tô partindo o Bruno tá ali né, meu amor tomando leitinho ele vai me levar e lavou toda a louça o bichinho e agora ele vai me levar ali e depois ele vai voltar porque demora muito essa função de cabelo e aí ninguém merece ficar lá sem fazer nada aí ele vai ficar aqui pra fazer a live dele jogar e é isso, gente ó eu amei demais esse resultado dessa maquiagem aqui eu usei a palestinha da Bruna Tavares e esse batom é o Lolita vou mostrar pra vocês o meu look já com meu tênis novo de cintinho branco perinhos novo e esse é o Luquito de hoje gente, cheguei aqui no salão tô aguardando e esperando o Edmar me chamar e aí eu vou começar a ficar o dia inteiro aqui, certeza olha ele ali maravilhoso só porque eu tava gravando parecendo uma louca, gente gente, já tiramos umas partes calma que eu mostro pra vocês gente, olha isso a loura maravilhoso Jesus coroado gente, ó lavei já tô quase terminando a gente vai secar e já era fazer vários closes e eu mostro pra vocês o resultado peraí sou outra pessoa você teve 3 mil seguidores a mais depois que você fez o outro cabelo agora você vai ter 6 mil olha isso eu tô muito loira, gente ela tá se sentindo loira eu tô muito eu tô me sentindo eu tô loira chocada em Cristo essa é a verdade gente, nem mostrei o resultado nem tô na luz ideal pra mostrar mas, ó ficou assim tô me estranhando horrores porque, né mas tô amando tô me sentindo angel da vitória ó maravilhoso, né agora vocês vão ver uma nova Nat uma nova era muito diferente ó, gente mostrando a cor certa nessa luz aqui da RING ficou assim tô apaixonada muito lindo o Edmar arrasa sigam ele vocês não vão se arrepender porque ele é top sério tá vendo se molha as boas se molha as ruins o amor veio me buscar e aí, gente e aí, amor curtiu o cabelo? curtiu ainda não olhou direito, né? mas... é, não olhei mas tá lindo pelo que eu vi já tá maravilhoso parece ser a Beyoncé a Beyoncé é... a Beyoncé a gente... nós estamos indo comer um japa de janta porque é uma fome eu comi japa no ano do almoço assim, comi dois tremaquinhos porque eu tava com uma fome e eu achei que tipo tava cheia mas minha barriga tá roncando, gente e aí a gente já vai comer daqui e... e é isso chegando lá eu mostro pra vocês tem que poder te mostrar, gente comer dois tomes já chegou e já comeu horrores já chegou e japa neles muita fome já estou arrotando aqui bom dia gente de Deus cada vez que eu abro essa câmera é um sono domingo 10 horas da manhã 10 e meia ainda tô com sono confesso que eu dormiria um pouquinho mais mas eu preciso gravar o dia tá lindo não quero perder esse dia Tamara mas por isso que levantei pra não perder esse dia de tirar umas fotos eu quero na minha mãe buscar umas coisas que chegou e é isso já vou separar minhas coisas pra minha mala que eu vou já sábado e na semana é muito corrido aí já vou separando as coisas que a semana vai passando tão rápido e o helicóptero saiu e é isso meu povo eu vou tentar tomar um banho já agora pra começar a gravar vídeo curtir o dia que eu tenho hoje pra fazer as coisas se não fico ó estamos aqui na função né minha vida limpamos aqui o fogão lavamos a louça limpamos o armário por dentro faxina já lavamos roupa já estendemos né amor domingo geralmente a gente faz isso né a gente sempre pega domingo pra dar uma limpada geral por cima assim porque a gente tem a investe que vem todas as quartas que limpa mais a fundo mas lavar roupa dobrar sempre domingo estender roupa sempre domingo já virou hábito né vida já virou hábito já e aí estou aqui terminando de secar aqui a bolsinha no fogão e no avô e agora sim que a gente terminou tudo que a gente vai começar o domingo eu tomou um café e o que foi? boom gente acabei de gravar essa make pra vocês primeira make com cabelo novo que é tipo assim né uma nova era de Nat chega aqui nesse canal e eu amei demais essa make olha isso muito linda né estou apaixonada in love e e é isso meu povo agora vou tirar umas fotos bem gringa estou sentindo aquelas americanas com esse cabelo iluminado e e é isso vou tirar umas fotos agora e depois a gente vai sair a gente que eu falo vocês também vocês vão comigo né eu acho que a gente eu vou falar pro Bru pra gente ir na liberdade me dar vontade de ir na liberdade porque eu acho um lugar tão lindo pra tirar fotos e tudo mais depois a gente vai na minha mãe vou levar umas coisinhas dela que tem ali e também pegar umas coisinhas pra viagem gente já estou aqui preparadíssima pra gravar com o Bruno estou esperando essa hora e sair do banho porque tem que ficar cheiroso na câmera pra vocês né ó cadeirinha tá aqui já coloquei uma blusinha bonitinha falei pra vocês gravar essa make aqui né estou parecendo outra pessoa agora né uma pessoa mais arrumadinha confesso que me prefiro com maquiagem com esse cabelo aqui sem maquiagem ficou o cão com maquiagem me sinto mais bonita mas atriz e é isso estou guardando ele quando ele chegar aqui eu mostro pra vocês já gravei com o meu mozão né amor sim gravamos dois vídeos e agora coloquei a câmera pra carregar que mesmo assim não conseguimos sair sem a câmera carregando com a câmera carregando então é isso já foram três vídeos hoje mais esse vlog então praticamente cinco vídeos gravados cinco vídeos gravados fim de semana graças a deus falta mais um só pra completar é mas eu não sei se mais gente eu não quero mais eu cansei tô com fome pra pelga vontade de comer um BK vontade de comer na verdade uma coisa rápida entendeu e é isso meu povo vou me trocar aqui acho que eu vou colocar essa blusa mesmo e vou colocar uma saia a saia de 11 vou me trocar e mostro pra vocês vamos almoçar BK BK mó fome gente vamos aqui comendo depois a gente vai tirar foto chegamos aqui na liberdade tá com a câmera aqui tudo olha que lindo ele é tudo assim é tipo bairro japonês ó tudo cheio de referências japonesas é coisa mais fofa aqui tem muita loja de cosméticos tem um monte de coisa legal coisa de maquiagem só não posso gravar muito porque tem música aqui mas olha aqui fofa olha o tanto de cílios muita coisa chegamos em casa o Brunão tá aqui ô meu deus diga o Eymar olha só que porra é só que caralho da cebolinha tô tentando convencê-lo a sair logo de casa que a gente vai na minha mãe ainda e ele tá postando foto que assim a gente vai nossa minha pele tá extremamente oleosa sério a pele tá oleosa gente ultimamente geralmente a gente sai pra tirar foto e aí eu posto a foto porque eu tô do lado do passageiro né e ele tá dirigindo e não consegue postar mas é isso só separar as coisas da minha mãe ali coloquei um chinelinho pra ficar confortável e estamos indo lá já tá de noite agora já sai 20 pra 7 oi gente com o que eu tô com essa minha princesa minha princesa quem é minha princesa ó recebido quem é minha princesa oi gente como sempre ó minha netinha linda maravilhosa Maria Clara Maria Clara a minha filha caçula que foi uma negra chegou ficou outra a Lolita e eu como sempre empregada doméstica ó avental cozinha cheguei em casa tirei a make aqui e olha o que chegou aqui pra mim um monte de recebidinhos da Ruby Rose e agora eu vou mostrar pra pessoal lá nos stories então se você não me segue no Instagram olha aqui você tá perdendo recebidos é vou mostrar pra eles lá eu achei tão linda babada essas paletinhas hein eu tô olhando numa roxinha ali ó tô querendo já fazer uma maquiagem com ela vou mostrar bom dia gente hoje é segunda vou mostrar pra vocês como tá o tempo o tempo não é ó de noite ainda tá de noite eu esqueci de finalizar o vlog ontem a gente foi na minha mãe chegamos aqui comemos bisnaguinha cadê bisnaguinha aqui ó e leite e dormimos o Bruno ficou jogando aqui fazendo a live dele e eu fui deitar e foi essa uma história assistir um pouquinho de Grace e dormir e é isso meus amores espero que vocês tenham gostado do meu fim de semana gostado da minha mudança né meu iris praticamente hoje meu baby durou não vou precisar nem retocar graças a Deus porque senão né gente não posso ficar retocando muito usar muito ferro no cabelo se não estraga mais do que já danificou né e é isso espero que vocês tenham gostado do meu vlogzão gostando da minha mudança e essa luz é super amarela mas é isso tá bom se você gostou clica em gostei se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e dúvida esse fim de semana tentando achar a luz perfeita mas tá difícil deixa eu ligar aqui esse fim de semana no próximo vocês estão vendo isso na segunda que vai ser praticamente o vivo né hoje de manhã e segunda noite eu vou viajar com Bruno a gente vai passar minhas férias as férias dele né sete dias lá no sul onde ele de onde ele é né no Pelotas a gente vai no sábado e volta só no outro sábado e aí eu tava na dúvida se vocês vão querer vlog eu ainda tipo eu pensei assim não vou fazer mas não sei sabe tô na dúvida ainda se vocês quiserem comenta aqui embaixo é eu pensei em tipo fazer vlog essa semana toda assim tipo nos dias que não tem vídeo porque ontem tem três vídeos gravados então pode ser que tenha pra próxima semana alguns vídeos pra intercalar com o vlog mas se vocês quiserem comenta comigo me ajuda responde se se vocês vão querer se vocês vão assistir e é isso tá bom é eu tô meio dormindo aí depois que eu tô lenta pra falar e raciocinar mas é isso meus amores um beijo pra vocês fique com Deus não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal e me seguir no instagram arroba natinok n-a-t-h-i-n-o-g tchau 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 tchau